Socorro, eu quero sexo, virar sexo, eu quero sexo, eu quero sexo, virar sexo, eu quero sexo, virar sexo. Socorro, eu quero sexo, virar 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 sexo Minas sexo! O que é o sexo? Minas sexo! O que é o sexo? Minas sexo! Senta sexo! O que é o sexo? Acoro, pô! Acoro! Obrigado! Parece que todo mundo confia na minha ceandra, né? O André Cates e o Guilherme saltam no pau. Eu vou subir lá, eu vou subir lá pra ver de lá. Ele tá de pau amanhã. Segunda-feira tá bem cheio, hein, cara. Aí o Sherman aí, ó. Sherman, você tá gostando do Prado? Perfeito, sou ele. Tá bom, é segunda-feira. Cara, que segunda-feira. Aí, ó. É nóis, em Prado do Rio. Esse, esse, esse... Tamo junto. Tamo junto. Aí sábado ele vai passar a cara vergonha, ó. Ó, pra acabar. Essa é do Guégué. Pra Jó. Ah, não é pra Jó, tá bom. Eu acho que é o Guégué. Eu acho que é o Guégué. Eu acho que o Guégué. Come on, anybody. Leave your hands. Ah, you're lookin' good. I wanna see myself. You won't take care. You're goin' until the days sign goesacha get in. Come on, let's see the air. Let me eat an Political amaze. Come on, let's see it. I can't see the air. Música Música Galera, vamos ver lá. Vamos conhecer o palco agora. Vamos lá no palco. Música Vamos conhecer como é que é o acesso ao palco. É muito legal. Vou mostrar para vocês o camarim aqui do palco também. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá ver. Olha o camarim. Camarim está fechado. Está amarelo aqui dentro. Está tudo escuro aqui. Não dá para ver nada. Mas é aqui dentro. Vamos subir. Sapente vermelho, meu irmão. Olha só que maravilhoso. Vamos lá ver o que está lá em cima. Vamos subir. Olha o amarelinho aqui e vermelho. Você está gostando. A gente aqui está se divertindo. Você está se divertindo? O povo do canto também está se divertindo? Tá suado por quê? Tá com calor? Tá com calor, tá com calor, tá com calor. 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 Tchau. Tchau.